Você se foi, gostava tanto de você Tô bem de baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei, tinha tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você Tô bem de baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei, tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tô, tô cantando, tô cantando Você se foi, gostava tanto de você Tô bem, baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei quem é tudo a ter E de dose em dose tô tentando te esquecer Tô, tô cantando Você se foi, gostava tanto de você Tô bem, baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei quem é tudo a ter E de dose em dose tô tentando te esquecer Tô, tô cantando Você se foi, gostava tanto de você Tô bem, baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei quem é tudo a ter E de dose em dose tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você Tô bem, baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Tô bem, baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei quem é tudo a ter E de dose em dose tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que eu tô tentando te esquecer Tô, tô cantando Você se foi, gostava tanto de você Tô bem, baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que eu tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei quem é tudo a ter E de dose em dose tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você Tô bem, baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que eu tô Seu sorte já vai que eu tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que eu tô Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer De baile em baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose De baile em baile, tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Que é tudo a ter, e de dose em dose Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Tinha tudo a ter, de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Tinha tudo a ter, de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Tinha tudo a ter, de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Tinha tudo a ter, de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Tinha tudo a ter, de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois, não sei Tinha tudo a ter, de dose em dose Tinha tudo a ter, de dose em dose Tô tentando te esquecer Tinha tudo a ter, de baile em baile, tô tentando te esquecer Tinha tudo a ter, de dose em dose Tinha tudo a ter, de dose em dose Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter E de dose em dose, tô tentando te esquecer Você se foi, gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter E de dose em dose, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter E de dose em dose, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter E de dose em dose, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter E de dose em dose, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter E de dose em dose, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter Seu sorte já vai que nós dois, não sei quem é tudo a ter